Cara, eu simplesmente não aguento mais a gente ficar só balançando. O que você tá vendo, Ricardinho? Você gosta de ficar vendo meus edits? É. O que você tá pra baixo, cara? Toda vez que eu busco você, você é aquele menino maluquinho que fica fazendo parkour, correndo em cima das madeiras, de um lado pro outro. E agora você tá aí, quietinho, olhando Edithzinha, Maitê, Aninha. Ricardinho, levanta aqui, vamos conversar. Não, não, deixa eu ver aqui. Vem cá, vem cá. Você tem que entender uma coisa, amigão. Às vezes a vida... Ai, ai, ô... A vida... Caraca, bateu a cabeçona em mim. Você tem que entender, Ricardinho, que a vida é feita de ciclo, cara. A rapaziada de casa entende, tem gente que tipo a Ricardinho e Ana... Rapaz, vocês são R mais M, vocês são R mais A, vocês são R mais não sei o quê, R mais ex do Ricardinho... O Ricardinho, a real, é que ele não gosta de ficar se humilhando pro pessoal de casa, mas... Fala aqui, Ricardinho. Você é apaixonado na Ana ainda, né? No fundo do coração. Pode falar, cara, não precisa ter vergonha da câmera, nunca teve. Não, não gosto mais dela. Vai, olha pra cá, fala a verdade. Você gosta ou não gosta da Ana? Gosto. E é pra quem não tá acompanhando, rapaziada, a Ana, infelizmente, tá com o João Ismael. Ela abandonou o Ricardinho, né? E agora ele não tem mais ninguém, porque o Ricardinho, a gente foi até pra São Paulo pra tentar curtir a vida, só que é aquilo, ele beijou uma menina... E o que você sentiu quando beijou ela, Ricardinho? Gosto de mim. Sentiu nada? Nada. É. E a vida é assim, rapaziada, às vezes a gente fica indo atrás de outras, tentando com outras pra esquecer, mas a real é que não dá certo. Mas você sente alguma coisinha leve pela Maitê, pelo menos, não, Ricardinho? Ah, sim. Você gosta... Você tem que... Esse seu coraçãozinho aqui, você tem que decidir ele, cara. Não adianta você gostar de duas também. Mas isso é normal, tá, rapaziada? A gente tem a nossa 01 e tem a 00. A 00 dele é quem? A Ana ou a Maitê? Fala, cara. A Ana? E a 01 é a Maitê. Ele gosta da Ana? Gosta. Mas, se a Ana não quiser ele, ele vai pra segunda opção. É ruim falar a segunda opção, mas essa é a verdade. Você tá triste? Tô. Mas o que você tá sentindo? Raiva. Você tá tristoso? Para de fazer brincadeira aí, velho. Você lembra, né? Você viu como é chato, Ricardinho? Você fica triste, zoando ela, e agora quem tá triste é você. Nem parece mais que você é o Ricardinho, cria master. Ó, tá aí, andando de um lado pro outro, não sabe o que fazer, só jogando o celular pro alto. E é isso, rapaziada. O mundo, infelizmente, é assim. Quem muito quer, não tem nada. Ricardinho, quando tinha a Ana na mão dele, perdeu, porque queria mais. Só que também você não tem culpa, né, Ricardinho? Você tentou, né? Tô, né? Eu tentei demais, até. Pedi a Ana namoro três vezes. E? Não aconteceu nada, né? Nada. Ela recusou as três. Pois é. É, rapaziada. E se eu ia até falar pra gente ir atrás, só que ela tá em Curitiba com o João Ismael, né? Ela tá lá, talvez assim, abraçadinha com ele, fazendo carinho na cabeça dele, ele fazendo carinho nela, eles vendam um filme ou no parque de diversão, e você tá aí, brincando de Pokémon, aqui no condomínio de Londrina, caçando Pokémon, indo atrás do Snorlax, gigantesco, né? Você é o Snorlax. Eu? É. Pois é. Ricardinho, vamos fazer o seguinte, então? Que tal a gente ligar pra Aninha? Pode ser. Liga de vídeo, conversa. Você pediria pra voltar com ela? Sim, mas ela não vai aqui, ela tá com o João. Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos pra lá, a gente vai ligar pra ela, e vamos ver o que ela vai falar. Se ela não gostar de você, ela vai só te cortar e acabou. Mas se ela te amar, ainda existe uma chance. Quem acha que o Ricardinho tem que voltar com a Ana, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Mas se você acha que ele tem que continuar aqui triste, só... Eu, cara, tô com medo de você tá com depressão, cara, porque você tá muito... Que isso, nunca te ver assim, Ricardinho. Vamos ligar pra Ana. Tá, Ricardinho. Mas primeiro você tem que falar com a mãe dela, né? Não adianta ligar direto pra Ana, porque, pô, se a mãe dela descobrir, ela já tá brava com você. É. Ela vai surtar, Ricardinho. Porque pra quem não sabe, o Ricardinho falou besteira no podcast, né? Falou bastante besteira, falou... Ai, a Ana tá indo atrás dos meus amigos, a Ana tá querendo todos os meus amigos, sendo que ela não foi atrás de nenhum... Ela tá com o João e Ismael. Então, daí o Ricardinho tá perdendo a linha e falando besteira. Vou ligar pra ela, ó. Tem que ser um cara pica, tá, Ricardinho? Só pra deixar bem claro pra você. Ligação de vídeo. Pronto. Vai. Oi, Andréia. Oi, Cássio. Oi, Ricardinho. Oi. Tudo bem, querido? Tudo bem, tia? Bem, graças a Deus, e com você? Tô bem também. Então, tia, eu queria falar com você, por causa que eu vi que a Ana tá com o João e Ismael, né? Bem, sim. Depende do que é estar com o João e Ismael. Depende, né? Ela tá com ele, né, agora. Bem, ela tá gostando dele. Ela tá gostando dele. Tá, então tá bom, tia. É que eu queria falar com ela, por causa que eu tô com saudade dela. E eu queria vir te pedir a bênção pra poder falar com ela. A bênção. Calma. Ó, é o seguinte. Deixa eu te explicar uma coisa, que é importante. Você é um... A tia gosta muito de você. Mas, eu acho que você tem que falar diretamente com a Ana Luíza. Porque, assim, eu por mim, Ricardinho. A minha opinião. Eu acho que você pisou na bola e veio com a Ana. Com esse negócio aí da Maite e outras coisas. Essa é a minha opinião. Mas, quem ficou triste, quem ficou triste foi a Ana Luíza. Porque quando você fez... Não sei em qual situação você fez. Ai, eu não vou ficar nem com uma e nem com outra. Sabe o que aconteceu? A consequência dessa tua atitude, sabe qual foi? Qual? O João e Ismael começaram a mandar mensagem pra Ana Luíza pelo esquadrão. Descobri tudo isso depois. Falando que ele já gostava da Ana. Só que, a partir do momento que você falou assim... Eu não quero nem a Ana e nem a Maite. Ele falou assim... O caminho está aberto pra mim. Então, assim... E daí, ele começou a conversar com a Ana. A Ana se abriu com ele. A Ana sofreu demais, tá? Então, assim... E a minha opinião... Eu gosto demais de você. Mas eu acho que você pisou na bola. Mas você tem que conversar com a Ana Luíza. Porque, assim... Ele fez umas coisas... Que... Ele é bem mais novinho que você. Ele é bem mais novinho. Mas ele fez umas coisas que... Não se compara, sabe? Não se compara. Mas isso não quer dizer que eu não goste de você, tá? Ricardinho. Mas eu acho que você tem que conversar com a Ana, tá? Então, deixa eu falar com ela? Falar com ela? Espera aí. Eu vou falar pra chamar ela. Calma aí. Tá, ela vem, cara. Cuidado. Não fala besteira. Não quero falar, Adriana. Ana, vem cá. Calma aí. Fala. Oi, Ana. Calma. Calma. Oi, Ana. Então, eu queria falar com você porque eu tô com saudade. Mas eu não tô com saudade. Por quê? Calma. Calma. Porque agora... Porque agora eu estou com o João Ismael. Então... Você errou comigo, então... Larga ele logo, velho. Te pedi em namoro três vezes e você não aceitou. Posso falar uma coisa? Fala. Ó, primeiro, você errou comigo. Quando você falou que não queria nem eu, nem a Maitê, você abriu uma porta. Você falou. Você falou. Então é melhor... Se você quer desfalar, o problema é seu. Mas agora eu me apaixonei pelo João Ismael. E no dia que você mandar em mim pra mim... É... Não... Parar de gostar do João Ismael... Daí você faz, tá? Que eu não gosto de você mais. Mas eu tipo... Mano, eu te pedi em namoro três vezes e você tá fazendo isso. Sim. E ele me pediu em namoro também. E eu pedi em namoro. Mas deu tudo errado. Porque é com as meninas. Tá bom. Então, já que deu tudo errado, a gente pode ficar junto, né? Não, eu não quero ficar junto com você, cara. Entende, cara? Eu não gosto de você. Por quê? Peraí, mãe. Calma aí. Ó, cara. Eu não gosto de você, mãe. Por quê? Esquece. Me esquece. Você é chico maedas, infiel, chato, feio, xoxo, capeco, horroroso, fedido, feio. Precisava? Precisava. Satisfeita? Ó, você viu, né? Você falou tudo, menos que eu sou ruim no futebol. Então, pra mim, isso é um elogio. Não. Você também é ruim no futebol. Eu prefiro mil vezes o João Ismael. João Ismael no futebol? Sim. Em tudo, na verdade. Ele é mais bonito, mais legal. Mais bonito? Mais bonito? Sim. Tá bom. É, pra mim... É a minha opinião, né? Se você não acha, o problema é seu. Então, pra mim, você não tem que mandar na minha opinião. Onde é que você mandar? Daí, eu faço isso, tá? Tá bom, Ana. Mas fica comigo, por favor. Eu já falei que não, moleque. Para, mano. Mano, sério. Eu tô ficando com ódio de você. Eu tô ficando com raiva de você, cara. Mano, eu te quero. Ai, caí aqui? Oi, Ana. Que saudades. Desculpa, é porque, sem querer, eu tô gravando aqui. Então, Ana, eu fiquei sabendo que se o Ricardinho conversar com o João Ismael e ele pedir autorização pra ele de namorar com você, né, o Ricardinho? Cara, eu não gosto dele, mano. Cara, eu vou ter que meter um soco na meia da cara dos dois. Cara, eu não gosto dele. Pronto, final. Mas e se o Ricardinho ligar pro João Ismael? Ele acabou. Mas, Ana, como você gosta do João Ismael se você conheceu ela agora? Você conhece o Ricardinho há três anos. Eu não perguntei quanto tempo eu gosto dele, mas... Cara, eu não gosto do Ricardinho. Eu não gosto dele. Deixa eu só falar aqui, Ana. Pera aí, mãe. Eu não gosto dele, gente. Para em mim, gente. Tá, cara? Tá chato já. Mano, daqui a pouco eu vou terminar a amizade com você, tá? Porque é você que tá causando isso. Você. Ô, Ana, mas eu acho que você... Você tem certeza que você gosta do João Ismael? Você conhece ele há tão pouco tempo. Eu não gosto dele. Eu não gosto do Ricardinho. Eu não gosto do João Ismael, entende, cara? Eu tô ficando com raiva de você e do Ricardinho. Porque eu coloco de terminar a amizade com vocês dois. Então tá bom, Ana. Eu vou desligar aqui, que o Ricardinho tá chorando. Caraca, ela deslicou, mano. Caraca, Ricardinho. Mano, deu tudo errado, véi. Mano, eu não tô acreditando, véi. Nenhum. Caraca, rapaziada. Eu sei que tá todo mundo nos comentários digitando o F agora, porque a gente tá ao vivo nisso aqui. Deve ter muita gente em choque. Eu nunca vi a Ana assim. Ela tá bem brava. Só que, cara... Ricardinho, vem cá, vamos conversar. Você não acha que, tipo assim, sinceramente, ela... Não tem como ela gostar dele assim, à primeira vista. Óbvio que existe caso e casos. Mas, cara, ela sempre deixou claro que o amor dela era por você. Eu tava fazendo ciúmes igual sempre. Será? Sim. Tudo bem que você merece um pouco, né, Ricardinho? Cá entre nós. Eu pedi ela em namoro, ela que refusou. Eu que deveria estar fazendo isso. Ó. O que você acha da gente ligar pro João Ismael? Vamos. Pode xingar. E resolver todo esse bagulho. Pode xingar ele? Não. Xingar você não pode. Rapaziada, quem acha que a gente deve agora ligar pro João Ismael e tirar satisfação com ele e entender tudo que isso tá acontecendo, porque eu acho que isso tudo é uma farsa. Eu duvido que a Ana tá com ele. Eu não consigo acreditar. Pelo menos eu quero fingir que eu não quero acreditar nisso. Ai, Ricardinho. Isso não pode ser real, mano. Não. A Ana não pode ficar com o João Ismael, mano. A Ana tem que ficar com você. Tem. Mas, se não der certo, é porque não era pra dar. Rapaziada, a gente vai ligar agora pro João Ismael. Não sei se vai ser agora ou daqui a pouco. E a gente vai atrás disso e resolver o que for pra acontecer, vai acontecer. E se for pra ela ficar com o Ricardinho, ela vai ficar. Quem é? R mais A. Digita aqui nos comentários. Joana, aqui? Aqui não. Aqui não, né, Ricardinho? Aqui não, Joana. É o cacete. Até amanhã, 6h40. Se não for inscrito, se inscreve no canal pra não perder o vídeo de amanhã que vai ser o Ricardinho indo atrás do João Ismael. A gente vai ter que resolver tudo isso.